Ai, que preguiça! Acho que não faz mal dormir um pouquinho, né? Ai, que horas são? O quê? 15 minutos pra 9 horas? Ai, eu marquei com a minha amiga 9 horas e agora? Ai, tenho que me arrumar rápido! Vou usar esse vestido, esse óculos e esse sapato! Ai, não! Meu diário está aberto! Deixa eu fechar! Pronto! Ufa! Cookies, que delícia! Ah, não! Estou atrasada! Deixa eu me vestir! Ufa! Já estou pronta! Oi, amiga! Oi! Vamos!